André Betis Balão pra ela Ela passou no flux, geral ficou olhando Se tiver solteiro André Betis vai passar sarrando Tô acostumado, eu tô de olho nessa bunda Mulher, sei que você não é puta Quer me conquistar, deixe eu dar tapa nessa bunda Mulher, sei que você não é puta Quer me conquistar, deixe eu dar tapa nessa bunda Sarra, sarra, sarra perereca Faz meu pau de sapo novinha e dá beijinho que é pepeca Faz meu pau de sapo novinha e dá beijinho que é pepeca E aí mano Rick TDA, pra mim teu mais pica danada Sarra na piroca que te deixa louca Didi André Betis que vai te botar com cursa Sarra na piroca que te deixa louca Didi André Betis que vai te botar com cursa Didi André Betis que vai te botar com cursa Ela passou no flux, geral ficou olhando Se tiver solteiro André Betis que vai te botar com cursa Se tiver solteiro André Betis vai passar sarrando Tô acostumado, eu tô de olho nessa bunda Mulher, sei que você não é puta Quer me conquistar com cursa Quer me conquistar, deixa eu dar tapa nessa bunda Mulher, sei que você não é puta Quer me conquistar, deixa eu dar tapa nessa bunda Sarra, sarra, sarra perereca Faz meu pau de sapo novinha, dá beijinho que a pepeca Faz meu pau de sapo novinha, dá beijinho que a pepeca Que a pepeca, que a pepeca Sarra na piroca que te deixa louca Didi André Betis que vai te botar com cursa Sarra na piroca que te deixa louca Didi André Betis que vai te botar com cursa DJ André Mendes que vai te botar com força DJ André Mendes que vai te botar com força É o Rick TDA aí porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nerd